Estamos de volta e com a informação sobre os mais de 20 piauienses que foram resgatados em uma situação análoga à escravidão nos estados de Goiás e São Paulo. As vítimas foram encontradas pelas equipes do grupo de fiscalização contra o trabalho escravo durante duas operações. Segundo as equipes de fiscalização, os trabalhadores viviam em condições desumanas. Dormiam no chão, sobre colchões velhos, em ambiente sujo e sem direito à mobília básica, como mesas, cadeiras, armários e utensílios de cozinha. Além disso, esses trabalhadores não estavam registrados formalmente como empregados e não tinham condições mínimas de segurança no local de trabalho, um plantio de cana-de-açúcar e um canteiro de obras. Após o resgate, esses trabalhadores receberam verbas recisórias e foi feito um acordo de indenização por danos morais individuais e coletivo, que será monitorado pelo Ministério Público do Trabalho. Mediante a situação, o órgão também reforça a importância da população contribuir com as instituições denunciando casos de trabalho escravo, através desse endereço do site eletrônico que aparece na tela ou ainda pelo número do WhatsApp e também de forma presencial na sede mais próxima de sua região. Legenda Adriana Zanotto